Menino que preguiça Continuando o vídeo, o dono do sofá Pensa, ele não levanta nem põe no banheiro, velho Tá aqui mordo de sono O morto do sofá 2 Extrai-me esse negócio amanhã Ele sempre fala que esse sofá dele É o precioso Calma aí, vamos ficar gostando Qual o decisão de deitar no sofá? Ah, mas senta muito bem Desde antes que eu deitei aqui, tô dormindo legal É muito bom, muito bom E você deixa outra pessoa dormir aqui? Não, pô Se eu tiver aqui, o sofá é meu Mas e se eu quiser, por exemplo, dormir aí? Hum, foda-se A casa toda é sua, você quer deitar logo no sofá Que merda É o prefeito então Deixa eu dormir, valeu Caraca, velho Caraca, velho Até do Soiana ele fala Valeu